O que mais mata e muito pouco se evoluiu em termos de tratamento nos últimos anos, né? Nós sabemos a fisiopatologia como ele acontece, né? Sabemos que o cigarro é o principal fator causador do câncer de pulmão, né? O cigarro não só causa o câncer de pulmão, mas causa outros 13 tipos de câncer, né? Mas a primeira relação causa-efeito do câncer na literatura foi o cigarro, né? Que descobriu essa relação entre cigarro e o câncer de pulmão. Mas muito pouco evoluiu em termos de aumento de sobrevida ou de taxa de cura desses pacientes nos últimos anos, né? O que nós temos agora é para pacientes, às vezes, metastáticos, o aumento da sobrevida à custa de tratamentos caros, quimioterapias, imunoterapias, tratamentos caros, mas nós estamos falando em aumento de sobrevida. É muito pouco se evoluiu em aumento da chance de cura. Infelizmente, a maioria dos pacientes com câncer de pulmão vão fazer certa doença, a não ser que façam o diagnóstico precoce. Em relação à incidência do tabaco nesses casos, segundo os dados aqui informados pela Assessoria da Sociedade, 85% dos casos estão relacionados ao consumo do tabaco. Esse número é muito alto, né, doutor? É muito alto. É aquela história. Todo mundo que fuma vai ter câncer de pulmão. Não, nem todo mundo que fuma. Vai ter outras doenças relacionadas ao tabaco. Mas só que, dos casos de câncer de pulmão, 85% a 90% dos casos são fumantes. Apenas 10% a 15% não são fumantes. Só para a gente ter uma ideia aqui também da gravidade da doença, somente no ano passado, em todo o mundo, foram 1.794.000 mortes relacionadas ao câncer de pulmão. Aqui no Brasil, de acordo com o Instituto Nacional de Câncer, o INCA, são registradas cerca de 30.000 mortes anuais por câncer de pulmão. E são esperados para este ano um total de 30.200 casos. Há também uma previsão da Organização Mundial de Saúde, doutor, em relação ao aumento desses casos de câncer de pulmão, aumento de até 66% até 2040. Quais as causas? Por que pode acontecer essa alta? Primeiro, talvez, a falta de campanha, o relaxamento das campanhas de antitabagismo em alguns países, né? E o retorno de uma população jovem ao uso do tabaco. O Brasil sempre foi referência mundial em campanha de antitabagismo, né? Só que o que nota-se que a gente deu, tipo, uma relaxada e uma acomodada. Talvez alguns casos também sejam relacionados também ao aumento do teor de poluição. A gente não sabe qual que é a quantificação e ainda a relação direta disso. Mas pode ser que muitos desses casos, talvez, desse aumento, e além do aumento populacional também, e aumenta a expectativa de vida. Nós temos que levar em consideração que o câncer é uma doença do idoso, né? Ou seja, dois terços dos câncer atingem pacientes acima de 65 anos. Então, se a gente aumenta a expectativa de vida, nós vamos ter aumento da incidência de câncer. Muito bem. Nós estamos conversando com o cirurgião oncológico, Alexandre Ferreira Oliveira, fazendo um alerta em relação ao câncer de pulmão. A prevenção, então, no caso, doutora Alexandre, está ligada a não fumar ou deixar de fumar, né? Para quem já é fumante. Existem outras medidas também em relação à vida, né? A rotina, no dia a dia, que a gente pode tomar para tentar prevenir esse tipo de câncer? Há de saudáveis de vida, há de saudáveis de vida pacientes, indivíduos que têm atividades laborativas que estão relacionadas à fumaça, sempre se proteger com o uso de máscara, de equipamento de proteção individuais. Sempre que tiver um sintoma persistente, procurar atendimento médico. O câncer de pulmão, na fase inicial, é silencioso, ele aparece na forma de nódulo, de um centímetro, de característica neoplásica. E nessa fase, você consegue uma taxa de cura em torno de 80%, 80%, 90% de chance de cura. Por isso que é importante você, se você for fumante, também fazer seus exames seriados. Não existe um programa ainda definido pelo Ministério da Saúde de rastreamento ainda para câncer de pulmão, mas as sociedades, elas têm tentado trabalhar nisso e procurar um pouco algo que vai se beneficiar, talvez, de exames periódicos. Mas a melhor forma de se tratar o câncer é evitar que ele ocorra. A melhor forma de se tratar o câncer é realmente terapia saudável de vida. E com isso, você não vai impedir não só o câncer de pulmão, mas também outros tipos de câncer e outros tipos de doenças, como, por exemplo, as doenças cardiovasculares. Você vai retardar o aparecimento dessas. Quando ele já está no organismo, o câncer de pulmão já está instalado, ele tem algum sintoma relacionado a, não sei, uma tosse, um pigarro, alguma coisa assim? Pode ser um sintoma? Quando ele tem um estágio intermediário avançado, tosse, escarros sanguíneos, que a gente chama de escarros hemoptóicos, dor torácica, emagrecimento em casos mais avançados, entendeu? Às vezes, rouquidão em casos também mais avançados. Isso tudo são sintomas, mas a gente não gosta de tratar, não espera tratar câncer de pulmão com sintomas. Isso é muito ruim. Geralmente, quando ele é sintomático, às vezes, nós pegamos na fase mais intermediária também uma avançada da doença. Doutora, a gente vê de vez em quando alguns alertas também. O senhor falou sobre a juventude, que voltou a fumar. Tem o hábito hoje de usar o naguilho, usar outras formas de se consumir o tabaco. Existe um risco maior do que no cigarro tradicional? O risco é semelhante, muito semelhante. O fato é que existe o risco, a questão do cigarro eletrônico, ou de outras formas de gestão de tabaco, como na Relê. E isso aí tem que ser combatido de forma veemente. Eu acho que isso passa também muito por uma educação nas escolas. Eu acho que falta isso ainda mais. Trazer, eu acho que você falar da importância nisso nos bancos escolares, e estimular, paralelamente, a atividade física dessas crianças, desses jovens nossos. Eu acho que isso é a forma mais efetiva de se tratar o câncer de pulmão. O que a gente ouve bastante também são os fumantes, falando sobre a dificuldade de largar o vício. Hoje já existem tratamentos? Existem algumas alternativas de apoio a essas pessoas que querem parar de fumar? Existem. Lembrar sempre, a primeira medida efetiva de se parar de fumar é o fumante querer parar de fumar. A gente sabe que não adianta também você encaminhar para tratamento e a pessoa não fazer a parte dela. E esse acompanhamento, não só ele passa por formas medicamentosas, como também do apoio psicológico dessas unidades de tratamento. Então, na verdade, essas unidades de tratamento, elas são um ideal que sejam compostas de equipes multidisciplinares e interdisciplinares. Ou seja, tem acompanhamento do pneumologista, do cardiologista, às vezes do psicólogo, do serviço social e até ter um apoio da psiquiatria em alguns casos. Se o adulto já fuma há bastante tempo, mas consegue deixar o vício, deixar o cigarro, ele consegue reduzir essas chances de ter o câncer de pulmão? Então, existem alguns trabalhos que falam que essa chance se iguala a um indivíduo normal em 20 anos. O que pode ficar é a sequela do próprio cigarro, no caso do DPC. Mas existem alguns trabalhos que falam que em torno de 20 anos, ele gera a chance em relação a um indivíduo que nunca fumou. Isso aí não é uma data mágica, um número mágico, mas é em torno de 20 anos. Mas cada ano que passa que o indivíduo para de fumar, ele ganha mais anos de vida. Cada ano que ele para de fumar e cada ano que ele fuma, ele está diminuindo o tempo de vida dele aqui no planeta. Doutor, nós estamos conversando, então, com o doutor Alexandre Ferreira Oliveira, cirurgião oncológica, presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia Oncológica. Nós temos aqui na região, doutor, um polo cerâmico. Temos uma pergunta aqui de um ouvinte, o senhor Haberman, perguntando qual a porcentagem de incidência de câncer de pulmão relacionada às partículas da indústria cerâmica. Olha só, eu não tenho esse dado especificamente em relação às partículas cerâmicas. A gente sabe que em regiões onde você tem um aumento da poluição, você tem um aumento também de alguns tipos de câncer, entre ele e o câncer de pulmão. Mas isso aí vai depender muito, tem que ver, às vezes, apresenta fábricas aí, mas você consegue fazer um controle dessa emissão de poluentes adequado. Isso aí, hoje em dia, existe formas de você minimizar isso. O senhor falou também sobre outras atividades laborais que estão relacionadas também, que emitem partículas. Qualquer atividade, por exemplo, o famoso churrasqueiro, que trabalha muito com fumaça, que pede churrasqueiro sem proteção, ou trabalhadores de olaria, às vezes, artesanais, tanto a fabricação de tijos, ou em relação à fabricação de cimento, contato com as destes, são outras atividades que podem aumentar a incidência de câncer de pulmão, de outro tipo de câncer. Doutor, e em relação ao fumante passivo? Nós temos agora, felizmente, uma lei que proíbe o fumo em locais públicos, nem sempre ela é respeitada, não é? Mas dentro das casas, nos encontros familiares, as pessoas continuam fumando, não é? Como é que fica essa questão do fumo passivo? Evitar, você sabe que há aumento da incidência de câncer entre os fumantes passivos, você tem que evitar, e isso é o que eu falo, a questão de educação. Por isso que eu volto a afirmar o quanto que é importante você quer fazer trabalhos dentro das instituições de ensino, seja pública ou privada, né? Falar da importância de não fumar perto de crianças, e as crianças não ficarem perto dos fumantes, reservar os locais, os fumódromos, mas que a tendência é cada vez mais acabar, tá nunca esses locais, né? Restringir, isso é uma forma de você fazer uma restrição, não uma restrição brusca, mas uma restrição gradativa, né? De locais que, quando o fumante possa se sentir confortável. A gente tem que, na verdade, devagarzinho, dificultar e trabalhar, né? O antitabagismo, né? Ou seja, com medidas, não digo punitivas, mas restritivas, e também com ajuda também, em alguns casos, como dizem, medicamentos. Mais alguma informação que o senhor queira destacar aos nossos ouvintes, aos nossos internautas? Eu acho importante essas campanhas, né? Então, a gente fala o seguinte, é uma campanha uma vez por ano, né? Mas é melhor uma vez por ano que nenhuma vez por ano, né? E chama sempre atenção. E essas campanhas já foram provadas que tem um impacto, né? Pequeno, mas tem impacto. O impacto, quando a gente joga em porcentagem, 1%, 2%, 5%, quando é na nossa casa, ela vira 100%. Quando é o nosso pai, nosso avô, nosso irmão, nosso filho, aí vira 100%. Então, é importante continuar com essas campanhas educativas, é importante a sociedade médica se envolver, não só no tratamento, mas como também na prevenção, na melhora da qualidade de vida e também no rastreamento para o diagnóstico precoce dessa doença. Câncer tem cura. Hoje, graças a Deus, a maioria dos cânceres são curáveis, mas para isso eu preciso o quê? De dois pilares. Primeiro, diagnóstico precoce e tratamento adequado com especialista. Jornal está em tudo. Porque a informação está em todo lugar. Jornal está em tudo. Grupo JC O que é 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 o que Obrigado.